Olá, esse é o canal A História da Música. E aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje, vou te contar a história da música Dance Monkey, de Tones and I. Dance Monkey é o hit mundial da cantora Tones and I. Tones and I chama-se Tony Watson. Começou a tornar-se conhecida no seu país natal, a Austrália, quando tinha apenas 16 anos. E isto porque criou um canal de YouTube onde fazia covers de canções populares. Também atuava em pequenos festivais e eventos. A música foi escrita quando Tony Watson era uma artista de rua, tocando para receber alguns trocados em Byron Bay e New South Wales, Austrália. Ela amava a liberdade de se divertir, mas ficava consternada com certos bêbados que poderiam arruinar a experiência. Houve uma noite específica que levou a cantora a escrever essa música. Ela estava tocando há seis horas. Uma pessoa passou correndo e roubou seu dinheiro. E outra estava bêbada e tentou se inclinar e tocar o teclado dela. A multidão estava muito bêbada e barulhenta. Ela disse, Sinto muito, mas por hoje é só. Eles tentaram fazer ela continuar tocando. Depois, começaram a vaiar. E isso a deixou muito frustrada. Porque isso mostrou a ela como as pessoas não tinham mais muita paciência. Algumas das letras vêm diretamente do que as pessoas na multidão disseram a ela naquela noite. Você consegue se lembrar quando foi a primeira vez que você ouviu essa música? Escreva nos comentários. Ela percebeu que os períodos de atenção estavam ficando mais curtos agora que o entretenimento está sempre a um clique de distância. Então, ela teve que melhorar sua atuação para fazer as pessoas ficarem por perto por qualquer período de tempo. Isso a fez se sentir como um macaco treinado, o que inspirou a música. Se você substituir cantar por dançar, o significado se tornará mais claro. Mas Sing Monkey não soa bem e ela queria que a música fosse menos pessoal. Tony lançou o seu primeiro single, Johnny Run Away, na primavera de 2019. A sua estreia na composição. E ainda em 2019 foi editado Dance Monkey. Um tema pop, com aquela voz característica, produzido por Konstantin Karstin. A partir daí, foi uma loucura mundial. Em poucas semanas, tornou-se conhecida em todo o mundo. A música chegou ao topo do top de mais de 15 países. Já ganhou vários prêmios e foi ouvida milhões de vezes no Spotify. No YouTube, o vídeo que também é divertido, tem mais de 600 milhões de visualizações. E pensar que, uns meses antes do sucesso planetário, ela morava numa caravana junto à praia em Brisbane, Austrália. Antes de continuar, eu queria te fazer uma pergunta. Você gosta de ouvir música? Sabia que 97% das pessoas conseguem compreender apenas uma pequena fração do que realmente está nas músicas que escutam? Mesmo em músicas que já ouviram diversas vezes. Isso impede que muitos consigam ouvir música desfrutando de todos os detalhes e benefícios para o bem-estar que a escuta correta da música pode trazer. Descubra se você faz parte desse grupo de pessoas clicando agora no link que está abaixo desse vídeo e mude a sua forma de ouvir música para sempre. Gostou da história dessa música? Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho